Há ainda uma segunda possibilidade aqui, o Atem, gente, ele é uma solução tão bacana, assim que ele chega a surpreender. Como é tudo em rede, eu posso ter vários computadores em rede, eu posso dedicar um computador em rede com o Atem, fazer GC ao vivo com o Photoshop, quando você instala o Atem, o driver do Atem, ele instala, na máquina que tiver Photoshop, ele já instala o programinha que faz isso. Vamos carregar o Photoshop aqui em algum lugar, Photoshop 7, que vergonha. Para mostrar para vocês como que é, vamos simular aqui. Simular não, vamos mostrar como é que funciona. A partir do momento que eu tenho um, que eu tenho carregado aqui um GC qualquer, vamos, sei lá, pode fingir que isso aqui é um GC e que eu quero mandar isso aqui para o Atem ao vivo. Eu quero mandar para o Atem, é simplesmente do arquivo, exportar para o Atem suíter, 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 media pool. Eu não posso passar daqui, porque ele não é compatível com a versão que eu estou usando. Mas ele simplesmente sai, você digita o IP do Atem e qual a posição do media pool, de 1 a 20, ou se for dependendo do modelo do Atem, tem mais posições. Ele manda ao vivo. Se estiver, se estiver ao vivo assim, e você tiver, você manda na posição 1, ele já vai entrar no ar ao vivo. Claro que é interessante mandar para o media pool aqui, para uma posição que você saiba que esteja livre, e exporta para cá. Essa é a forma legal de trabalhar, mandando GC ao vivo. Olha o poder disso aqui. Tudo em rede, tudo com cabinho de rede, tudo é mais simples, é mais fácil com o Atem.